Vamos falar do Bolsolão do MEC? Vamos lá. Foi aprovado hoje no Senado um convite, convite. Até que mandaram todo o boletim e tal, de laço de fita, ao ministro da Educação para falar sobre o escândalo do Bolsolão do MEC. Ele vai falar com a Comissão de Educação, Cultura e Esporte na quinta-feira da semana que vem. Inicialmente seria votada a convocação do ministro que ficaria obrigado a comparecer ao Senado. Mas, como sempre, parlamentares aliados do Capitão Corona conseguiram atenuar o requerimento e transformaram a convocação em convite. Estenderam o tapete vermelho para o ministro. Foi aprovado também um pedido para que os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura prestem depoimento sobre o caso. A cada momento sai mais coisa importante, mais denúncias, mais gravações sobre a participação desses pastores lá no Ministério da Educação. É uma coisa impressionante.